Vamos lá, mas qual? Mas qual que tem aí? A Valwad. A Valwad, a Valwad. O grandezinho aí escolheu a Valwad, vamos lá. A Valwad. Sim? Xbox? É isso aqui, é gameplay da Valwad, né não? Deep Diver? É Deep Diver? Ah, não, que isso. Larga o Prime aí, então, galera. Larga o Prime aí, vamos ver esse Deep Diver da Valwad. Ah lá, Legio achou, Legio achou o gameplay. Vamos lá, hein, galera. Nossa, mano! Não, Legio, manda o game certo aí, Legio. Cara. Não, tá melhor que o Starfield. Aquele é o nosso boneco? Aquele é o nosso boneco? Não, não é minha culpa. Não, eles deveriam nunca ter campado na cave. Eu vou pegar os badges. Eu vou para o Thirdborn. Vocês viram o tiro? Tenho três e três minutos. Ah, mas aí tem que melhor ver a gameplay. Caralho, cara. Meu Deus do céu. Pô, os caras podiam estar fazendo a porra igual pilares, cara. Os caras podiam estar fazendo a parada igual pilares, mano. Ou então em terceira pessoa, né, cara? Caralho, cara. Que que é isso? Câmera voadora purinha. Aprofundando, enviou. Baldar tem o trailer de três minutos. Assiste o trailer. Olha isso. Olha isso. E aí E aí E aí E aí O que vocês acharam disso daí, cara? Não, pelo menos é single player Mas porra, cara, olha Não tá maneiro, não Bom, um jogo que é pra ser tipo Skyrim Mas não mostra uma evolução Da batalha do Skyrim? Porra, que isso, cara? Cara, a verdade foi que o Baldus Gate 3 foi um tapa na cara De muita empresa, cara Muita Quer dizer, agora que os caras poderiam tentar emplacar Aproveitar que o Baldus Gate furou a bolha Caralho, o Baldus furou a bolha Vamos fazer uma parada diferente Aí os caras não fazem, fazem essa merda aí E esse jogo se passa no mesmo universo do Pilares, né? Olha lá, cara O jogo, ele tá bonito O problema é que é em primeira pessoa A minha opinião é essa, né? Tinha tudo pra ser em terceira pessoa, cara Se os caras botassem um jogo desses aqui Tipo Witcher Caralho É, mas ali tá bem feito até Porra, olha isso aqui Só isso daqui já responde a pergunta de vocês, né? Isso aqui já responde a pergunta de vocês, né? Deia ser um trilhão de vezes melhor Se enviar aqui, para os caras vivantes Por um imperador que não poderia fazer o próprio próprio Já que aspirou para ele Pegou o mundo para mim na praia Beirou? Parece que está corrompendo as nossas todas as souls Cara, esses bonequinhos correndo assim nesses jogos em primeira pessoa de RPG é uma pica, olha só. Olha lá, os NPCzinhos correndo. Ah, esse aí eu lembro desse trailer. Os segredos que você mantém? Você está aqui para nos salvar. Ou destruir. Porra, olha isso aqui. Os caras não podiam deixar um... Quer ser diferentinho? Bota assim, bota a câmera no ombro aqui para o lado. Né, cara? Eu queria muito zerar o Pilares, cara. Muito, 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 muito. O 1 e o 2. Não vai experimentar o pau do Gami Pass-Powered? Cara, eu acho que não. Eu não sei. Ah, esse daí foi um dos primeiros trailers, né? É, galera, ó. Tipo assim, para mim é uma decepção. Vendo o que a Obsidian já fez. Para mim é decepcionante. Mas ele pode ser o que o Starfield não conseguiu ser também, né? Pode ser que seja maneiro a ponto de... Ah, a galera que jogou Skyrim pegue para jogar. Mas é mais provável que não seja realmente. Eu acho que os caras tinham que aproveitar que o Baldur's Gate furou a bolha para tentar emplacar o que eles sempre tentaram. E agora vieram com essa porra aí. Pois é, Dragon's Dogma 2. Pois é. Difícil, cara. Difícil defender a Microsoft. Vamos ter que esperar. Quando é que sai? Em 2024 já jogaremos. Sem data. Se bem que tudo que a Microsoft fala de data é mentira, né? Não dá nem para levar em consideração. Qual é os outros jogos que tem que saíram aí? Visions of Mana. Porra. Visions of Mana. Games Player. Ih, ó. Maneirinho. Vamos ver. É da Square ainda, essa porra? Eu sou do game da cara. Caralho, tem muito o Mana. Eu só joguei o Secret of Mana. Esse também é pro Xbox? Pô, tá bem feito, cara. Pô, tá bem feito, cara. Ou esse é o multiplayer? Multiplayer não, multiplataforma. Sabe o que vai gostar desse game? Ragazo. Era um ragazo. Que comemê. Amava Beatles e Rolling Stones. Me olhando o mundo. Sempre acantaram. Estadunite da América. Cara, eu achei interessante esse aqui. Achei maneiro. Espero que ele não zoe o jogo todo. Pô, que maldade matar o bichinho desse fofo, cara. Eu tô precisando de um jogo assim, japonês. Power World é assim. Vamos ver, cara. Power World. Vamos ver quem vai aparecer. Até o David Jones agora é sincero. Minha opinião sincera sobre Power World. Então, todas as outras não eram sinceras, né? Que ele fazia. Será? Eu vou botar o Alanzoca. Porque se vocês querem me fuder, eu fuder vocês. Poxa, dei TP no lugar errado. Vou arrumar meus itens. Isso é o quê? É online? Tem comida. Deixa eu botar frutinha aqui pra eles comerem. Ah, não é online? Porra. Ah, tá. Dá pra jogar co-op, né? Main. Tá todo mundo passando fome. Aí. Pô, joguinho de construçãozinho sozinho é uma merda, né? Deixa eu mandar fazer flecha. Vocês querem jogar esse lixo? Ah, eu posso jogar. Não tá tão escroto assim, não. Caralho. Retiro o que eu disse. Vai ser aqui, mano. Sabrina, vai pra um ano. Vai jogar Raven Dawn? Não vou, meu príncipe. Deixar o Tibia pro meu mano Dukes lá. Fiquei sabendo que ele tá amando. Deixar pra ele lá. Tentar meu fôlego, mano. Pra dar uma farmada no Palud aqui, senão... Ah, cara. Esse aqui é jogo de streamer idiota, cara. Hellblade 2 não tem, não. Hellblade 2? Quando vai sair Hellblade 2? Não, um mês atrás, pô. Um novo gameplay? Cadê? Como é que eu faço? Só o mago tem direito? Só o mago tem direito a soltar? É esse aqui, Hellblade 2? Vamos lá, então. Nossa, mano. Essa mulher que é a Senua, né? Ela é a face da mulher, a dublagem. Ela programa, ela limpa e entrega a fé. E a contadora do estúdio. Tá maneiro a arte, né? Pô, será que vai ser aquela parada louca? Cara, só de andar pra frente com aqueles puzzle merda, cara. Aí, ela aí. Porque o primeiro Senua é uma merda. Primeiro é uma merda. The Well of Time era um FPS de magia. Não, não joguei The Well of Time. Se eu cheguei a jogar Claw do pirata... Nathanael José Claw, joguei. Caralho, Claw era muito maneiro, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Podia ter uma versão nova, né? Little by little. Little by little. Little by little. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland. On the trailer of Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point. Lara derraman. Será que ela vai jogar o game, galera? Será, galera? Jogou e zerou? Porque parece bastante com o primeiro jogo, né? O primeiro jogo já era absurdamente bonito, mas faltava nele algumas coisas como um combate melhor, talvez mais exploração. Porque aqueles puzzles eram muito chatos, cara. Né, se for o jogo da Unreal, de você andar pra frente em corredor, vai ser uma pica. Aí, trouxeram um maluco... Porque a Senua, ela ouve coisas e ela vê o mundo de uma forma diferente. Então, eles trouxeram um professor que é mestrado em psicopatia. Pra poder trazer loucura pro game. Esquizofrenia e psicopatia. Aí, o bom desses games, assim, que eles podem morder a Senua, que a Senua não vira zumbi, né? Se fosse um The Last, ela já ia virar zumbi e já ia morrer aí nessa parte, né? Essa mulher tá cheia de marra, né? Ela acha que a galera não sabe que ela fazia café lá no estúdio e foi contratada. Tá cheia de marra, ela. Ah, sai fora, Breno. Não, eu acho que assim, desse jeito que eles estão fazendo, nem tanto. Mas tem alguns que são foda, né? Assim, nem tanto. Assim, tá falando do jogo, falando da Senua, que é doida. Eu acho que no final desse jogo, a Senua fumou um grande baseado. É isso que aconteceu. Ela vai estar numa roda de amigo, todo mundo maconheiro. E vai passar o efeito do base. Maneira, maneira. Sim. Nossa, mano. Você, essas mulher empoderada assim, diretora de estúdio, deve ser uma pica, né? Porque a mulher não tem nem tempo pra zerar o game, né? Ser mulher é foda. Ainda bem que eu não sou mulher, cara. A mulher tem que cuidar de um monte de coisa importante, cara. Né? A mulher tem que cuidar do filho. Porra. Caralho, o homem que é escroto. O homem senta e joga videogame. Foda-se. O mundo tá acabando. O cara tá jogando videogame. Tá nem aí. É, pois é. Pois é. A mulher não consegue fazer isso, cara. É, a guerra tá na Ucrânia e o cara jogando videogame. Aí a mulher não. Tipo assim, a criança, o filho do cara de dois anos, tava com a cabeça dentro do vaso, o cara tá jogando videogame. A mulher não. A mulher tá preocupada com o filho que tá com a cabeça no vaso. Tá preocupada com o almoço que tá no negócio. Tá preocupada com a porra do marido vagabundo que só fica jogando videogame. Tá preocupada com as contas da casa. É, vai ser mulher, né? Foda. Não dá não, cara. Tá preocupada em ser diretora. Tem que chegar bonita na porra do trabalho. Cabelo feito, unha feita. Maquiagem feita. Roupa bonita. Não. Ser diretora da parada e ainda fingir que joga. Caralho, bem feito, né? Os caras do X não vão gostar dessa merda, cara. Na boa, os caras do X não vão gostar dessa merda. É muita cutscene, é muito... É muita porra pra pensar. Senua fica viajando. Eu não vou gostar dessa porra. Tá faltando gameplay. É, foi a Switch que era o que fez essas vozes aí. É o Nico Bellic, né? Esse maluco aí, né? Minha esperança é que eles vão realmente conectar com Senua como um personagem. E mesmo se eles não podem realmente relacionar com o que ela está passando, talvez eles conheçam alguém que se relaciona com aquele personagem. E eles podem, então, entender a pessoa melhor. Pô, então quer dizer que o X mostrou Indiana Jones, mostrou Avowed, mostrou Senua Sacrifice e o sonismo entregou The Last Remake? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma